E aí 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 Galerinha do YouTube, tudo bem? Bem-vindos, cara, a mais um vídeo Galera, esse vídeo aqui, cara É um dos vídeos que eu tô mais hypado Na história do canal, mano Pra gravar, né Vamos lá, vocês viram como tá bonitinho o início, né Faz um plim, adorei, cara Partiu demais, galera, sem enrolação, tá bom Novo conteúdo, nova arena aberta, duelo Que isso Novo conteúdo, nova arena aberta, battle royale Tá lindo, mulher cote Cadê o minuzão? No É disso que eu tô falando, rapaziada Que coisa maravilhosa, cara Eu tô nível 90, galera Caraca, mano Olha, galera Número de partidas Número de vitória Número de lendas Zerou tudo, cara Olha que lindo, mano Tá muito da hora, cara Meu Deus Zerou o número de partidas Número de vitórias Estatísticas de lendas Zerou tudo também, cara Então, realmente aqui Começamos uma nova história Smash Legends 2.0 Que coisa maravilhosa, galera Vamos lá, né, cara Se você é um pinguim, já deixa um like aí Se não é Se inscreve aí, mano Pra virar um, pra acompanhar o jogo, galera Calma aí, que é muita coisa Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Bônus de primeira vitória Legal O que é isso aqui? Olha só, hein O evento de presença diária aí Essa moldura aqui já tenho, né, cara Eu já tenho ela Tem molduras que eu não tenho ainda, mano Onde que vem moldura, cara? Aqui, clicando Ó Cara, tá lindo, hein Tá lindo, hein Ó, tem várias imagens que eu não tenho E tem algumas molduras que eu não tenho também, ó Pra ser mais específico Seis molduras que eu não tenho, cara Meu Deus, galera Que insanidade Eu estou bobo Estou bobo, tá bom? Vamos ver isso daqui O que é isso? Olha só Então, como eu falei Eu coloquei todas as lendas em 1.200 Porque eu estava sentindo que isso seria o nível máximo, né E aparentemente é mesmo Então, ó Tudo liberado aqui Hum Tem algumas coisas que não estão Ah, tá Algumas coisas eu já peguei Por isso que não estão liberadas Exatamente 2.500 de maestria E colocando em 1.200 Eu fiquei com 3.700 Olha aqui, galera Vou tirar o ibicão, ó 3.775 Coloquei todas em 1.200 E era 2.500 só que precisa de maestria, né E o 1.200 troféus antigos era para 3.700 Então, assim Fiz mais que o necessário, cara Ainda bem Sensacional, galera Muita coisa para ver Eu não sei por onde começar, mano Eu estou meio perdido aqui, tá Vamos lá 370 dobradores de Jave foram convertidos para bucha de experiência Olha isso Bucha de experiência de 5 dias Vou ativar tudo, galera Vamos ativar tudo, cara 1.150 peças ações foram convertidas para créditos, cara 92 mil de crédito Mano É muita insanidade, cara Que isso, mano Que isso, moleque Continuando Tá insanidade, mano Insanidade Cara, e aqui Ganhamos aqui um íconezinho Com uma forma de agradecimento Presentemos todos os emers Com contas pagas Que tiveram conosco Antes da reatualização História dourada E 238 de gemas, mano Efeito de reviver novo, cara Olha como tá lindo, galera Os efeitos, mano Isso tá maravilhoso, cara Tô emocionado, tá, galera Tô emocionado Perdão por não ser tão direto como nos outros vídeos Mas é que, mano Não tem como, né É impossível, cara O que é isso na loja aqui Olha a loja, galera Tá lindo Calma aí Deixa eu ver aqui Pass Smash primeiro É muita coisa, galera Tá aí, ó Pass Smash Obtenha recompensas adicionais por cada etapa E o Pass Smash Plus Né O Pass Smash Plus aqui Que obtém recompensas adicionais por cada etapa Mais recompensas por 10 etapas Então, cara Vamos ver uma coisa aqui, galera A gente libera a Zepeta agora no nível 10 Ou seja Se a gente comprar Essa versão do Pass Smash Plus Por 300 gemas A gente já libera a Zepeta hoje Sem precisar gemar além E outra coisa Parece que a gente não pode comprar o Pass Com dinheiro Como antigamente a gente podia comprar O Pass agora parece que ele só pode ser comprado por gemas Então você tem que colocar gemas na conta Cara, cadê a loja, galera? Meu Deus Cadê a loja, mano? Que é estatística Cadê a loja, mano? Já não sei mais de nada, galera A loja tá aqui, Lef Tá aqui, Lef Tá cego Meu Deus Tô muito feliz, cara Galera, pera aí Vamos ver uma coisa aqui Como que é gemas, ó Olha aí como tá a gema Ih, tá em dólar, mano Eles não atualizaram ainda, hein? Tá em português brasileiro Mas tá em dólar, cara Eles tem que atualizar isso aqui Porque aqui não tem nem como a gente calcular Né? Esse valor Mas vamos seguindo aqui, galera Deixa eu ver algumas coisas aqui Olha só A gente pode comprar os emotes agora por gemas, cara Que da hora Experiência de boost Emotes Né? Efeitos, né? Eu já tenho todos Skins Oh, galera Caraca, é muita coisa, mano Que maravilhosa, cara Olha o conjunto de skins aí, ó Que maneiro, mano Olha a pata, mano A pata com uniforme negro Olha o porco, cara Mano É muito pacote da hora Lenda, ó Nenhuma lenda fica disponível Eu nem consigo ver, galera O preço, mano Eu vou ter que criar uma nova conta No Smash Só pra verificar O preço das lendas, né? Como eles estão Tá? Vou ter que fazer uma conta teste, mano Caraca, velho Que lindo Deveria mostrar, né? Mas deveria falar que já tá pago Mas enfim, tudo bem O que é que tá mostrando aqui? Tem alguma coisa aqui Tá, aqui é o negócio que eu liberei, né? Tudo bem Sem problemas Deixa eu ver lendas aqui, galera Então, olha, mano Tá lindo, tá lindo, cara Nível 10 continua sendo nível máximo Porém as lendas tem... O que é isso aqui? Ok O efeito de reviver Lindo 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 mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Importante Estrada do que tá Algumas estradas Ok E esses talentos aqui Ah, eu tenho que comprar Estrada extra de 160 de gemas Pra desbloquear os talentos, mano Os 4 talentos comuns Mais o talento raro É na estrada paga, mano Entendi Então só nas lendas que eu tenho Estrada paga que eu vou poder Então ele tá nos obrigando, né? A comprar as estradas pagas Será que só tem como ganhar talento assim? Galera Vamos lá, então Certo? Vou começar aqui, cara Pelo Passe Smash Certo? Já vou adquirir aqui o Passe Plus Por 300 gemas Tem 800 Cara, que maravilha, hein? Aí vamos ver as outras coisas Que tem aqui as outras recompensas Basicamente é só, galera Busta de crédito Busta de experiência, cara É só isso Né? Moldura e coisas cosméticas Eles tiraram, então, ouro Obviamente Não tem mais nenhum baú Mais nada parecido Só tem mesmo cosmético Tá? E eles dão um créditozinho no final aqui Mas no geral é boost de crédito E boost de experiência Além dos cosméticos Perfeito, cara E essas missões aqui? Missões separadas, ó Jogue 5 partidas Vença 5 Nossa, tá lindo, cara Puts, grita Tá lindo, mano Olha, mano As missões são somatórias, ó Você vai liberando Ao longo do tempo, cara Que lindeza, hein, galera Que lindeza Vamos pegar isso daqui Maravilha Olha, cara Nossa, tá muito bonito Os efeitos, mano Que que é isso? Galera, já vou pegar tudo aqui Certo? Vamos pegar tudo Todos os emojis aí Tudo bonitão Tá lindo, cara Tá lindo, mano Isso aqui tá perfeito Rapaziadinha Vamos liberar as efeitas, mano Vou até tirar aqui a bicam Pra mostrar a animação dela Bonitaça, mano Olha, mano Que que é isso, hein? Que que é isso? Gepeta, né? Colocaram ela como Gepeta Realmente como se coloca Gepeto aqui No português, né? Substituirou só o O pelo A É... Galera, então vamos lá Começar a brincadeira Cara, eu nem posso, galera Eu vou ter que colocar Todas as lendas aqui, ó Que que é isso aqui? Isso aqui são coisas novas Acho que eu tô desbloqueando É, nossa Desbloquei muita coisa, hein? Bom, vamos liberar As estradas de todo mundo, né? É muita coisa É... Cara, tem talento aqui em cima também, mano Que coisa curiosa, ó Já upei pro nível 2 ali, galera Esse daqui hoje não tinha Esse daqui já vai upar pro nível 2 também Aparentemente O raro dela Vai ficar nível 2 também Nossa, mano Que loucura, hein? É, meus amigos Vai valer muito a pena agora Comprar essas estradas Essas Ainda bem que eu já tenho Algumas estradas Compradas Pra não lembrar de todas as lendas Que é isso que eu posso fazer em off Eu vou pegar das que eu tenho Desbloqueada E que eu tenho certeza A Cindy é uma das, né? Ó lá A Cindy eu tenho A de baixo Pegada Então, ó A Cindy vai aí pro nível 3, mano Essa daí Corpo Sadio Ó, adquiriu o talento nível mais alto Convertido pra crédito Então, nível 5 Corpo Sadio Já já tá maximizado o talento Perseverança Foi pro nível 4 Ataque de recuperação Nível 5 também Maximizado Olha, cara Que lindo, mano Maximizado também Maximizado também Todos os talentos da Cindy Eu tô maximizando, cara Que loucura, galera Que loucura isso Isso, meus amigos Lembrando que cada talento Que você pega Você já pode passar de nível, tá? Liberei o supremo dela Eu não tinha, né? Nível 1 Agora é nível 2 Meu Deus, mano Que sensacional, galera E é tudo de talento Vale muito a pena Comprar essas estradas agora, galera Tá valendo muito a pena mesmo, cara Maximizei, basicamente, né? Os talentos da Cindy Nível 5 mais 1 Ou raro Raro 3, cara Não tinha um raro dela E já vou colocar o raro 3 Agora vamos ver como que eu Como que funcionam os talentos aqui, ó Olha Não precisa gastar Não, precisa sim Ó, tá nível máximo Nível máximo Nível Nível Máximo Tá tudo nível máximo Eu não gastei nada pra upar Bom, esse daqui eu preciso upar Pra upar pro nível 3 Eu precisaria de 4 mil de gold Eu tenho, galera, ali um total de 48 mil, cara De gold, não De crédito, né, mano Então É 48 mil? Meu Deus Eu tenho 483 mil Eu tenho 483 mil, galera Vou upar, mano Vou upar aqui Meu Deus E 4 mil, hein? Vocês vão ver no preço aí, ó Então Todos os talentos da Cindy Eu tenho maximizado Zerei A Cindy, cara Todos os talentos da Lívia Massa, galera Olha que coisa Incrível E a gancho A gancho, mano Me amém Tem alguma coisa aqui? Aqui é cosmético Vamos ver A minha A minha Assim, galera Que eu mais tenho Um gemado, né Upado Cadê a ganchita? Galera, uma coisa que eu percebi, tá? Realmente Eles tiraram Raridade das lendas Como eu tinha falado Nos vídeos Quem assistiu o vídeo de hoje mais cedo O vídeo de ontem Sabe disso Eu falei, galera Não, o fundo Não tô vendo mais o fundo De uma cor Y De uma cor X De uma cor Z O fundo tá todo mundo igual E tá todo mundo igual Raridade das lendas Cancelada Não existe mais lenda lendária Quem quiser relembrar isso daí Assiste o vídeo de ontem O último vídeo que eu coloquei Na série de Smash Antes desse Que eu falei sobre, cara Que insanidade, galera Isso aqui, mano Meu Deus do céu, cara Cara Eu tô muito Cara, tá muito hype Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Gancho Bora lá, ganchita Vamos lá Pistolas super aquecidas Eu não tinha Era a única talento que eu não tinha Então tá nível 1 Essa daqui eu já tinha Vai maximizar, né? Nível 4 Essa daí vai maximizar Nível 5 Maximizou Recarga rápida Vai pro nível 4 Mais uma recarga rápida aqui Nível 5 Maximizado Perseverança Acho que vai maximizar também, mano Olha lá Ganhou crédito Já tava maximizado Aí quando tá maximizado Ganhou crédito Cara, eu tô com 400 mil 400 mil, cara Moedas Meu Deus, mano Que sensacional, cara O Raro vai maximizar, ó O Raro tava com 2 e uma bolinha, né? Nível 2 e uma bolinha Maximizou Vou ganhar crédito agora Quanto que ganha de crédito pelo Raro? 4 mil de crédito, galera Acho que já tá tudo maximizado, cara Os talentos dela Tão todos 5 também, mano Que maravilhoso Menos o pistola super aquecida Que eu não tinha nenhum Vai pra nível 3 agora O pistola super aquecida Então, cara Tá aí A minha lenda mais upada agora É a Cindy Que tá com tudo no máximo A Gancho Ela fica com tudo no máximo E o pistola super aquecida Nível 3 Porém, parece que eu posso dar um upgrade Gastando dinheiro É isso mesmo? Mano, eu posso Por isso que eu maximizei todas da Cindy Eu posso maximizar mesmo não tendo talento Entendi Você usa o crédito Cara, meu Deus Que maravilhoso isso, mano Você só precisa liberar nível 1 Depois você pode upar do nível 2 pro 5 Com crédito Não precisa mais desbloquear talento Cara, que maravilhoso Esse moleque Tudo 5 da Ganchinho, galera Que lindo, cara Que lindo, mano Bom É... Acho que todos os outros eu não tenho, né? Não, o Peter eu tenho também Vai, o Peter Vai, galera Vamos fazer com o Peter por último São os únicos que eu tenho, tá? É... Comprado o talento de baixo De cima E os únicos que eu tenho Né? Tudo, enfim Tudo bem upado É o Peter A Gancho E a Cindy O resto eu vou fazer em off, tá bom? Vocês não precisam ver Ou eu gravo um outro vídeo Como esse é o vídeo aqui Que eu tenho que mostrar a nova lenda, né? Mas eu tô muito hypado, cara Com isso aqui Tá bom? É... Eu não consigo ir direto pra lenda Como eu fiz nos outros vídeos, né, galera? Isso daqui é uma coisa inacreditável O jogo, ele tá começando agora, mano A gente tava jogando um beta aberto Era o beta aberto, cara É isso, mano Agora sim a gente tá jogando Realmente Smash Legends, galera 2.0 original, cara Simplesmente O melhor de Smash Legends, galera Eu não tô conseguindo acreditar No tanto de informação, mano Vocês tem noção Que tem gente aí, cara Que nunca gastou gema na conta E nunca gastou um real na conta E juntou gema desde o começo E tem duas mil, três mil gemas Eu conheço gente que tem Mais de mil gemas Duas mil, três mil E vai poder comprar Os próximos passes aí Por duzentas gemas Ou se quiser comprar por trezentas Que já vem a lenda Vai poder tá liberando a lenda Dos próximos seasons, mano Isso é maravilhoso, cara Demais, mano Olha as habilidades aqui Tudo certinho Cara, que maravilhoso, galera Isso aqui Que maravilhoso isso aqui, mano A gente pode ver todos os níveis, né, mano Incrível Tá Peter Todos os talentos, né Nível máximo aí Certo Menos esse daqui Que eu não tinha Mas eu vou upar ele Pro nível máximo Né Então tá aqui, mano Upado pro nível máximo Que maravilha, galera Galera Perfeito, mano Incrível E o raro também Eu vou colocar no nível máximo Vai aí, raro Quatro mil pro nível quatro E Quatro mil pro nível cinco, cara Maximizado também Óbvio Então as minhas três primeiras lendas Maximizadas totalmente Né O Peter Beleza É A A Gancho E a Cindy Ah, Lefa Tem a Nui ainda Vou maximizar a Nui depois, galera Mas é que a Nui Eu acho que eu nem tenho A estrada dela comprada de baixo Eu não tenho Tá vendo Então eu tenho que pensar Se vale a pena gastar 160 gemas Talvez não valha a pena Eu desbloquear ali E vale a pena só Eu Desbloquear, né O par por aqui mesmo Certo? Talvez, mano Porque gastar gemas Gêmeas é muito importante Pra comprar os passes, galera Né Tipo, isso é muito bom Mas enfim Tá mais de 99 aqui ainda Tem muita coisa pra gente ver Olha as arenas, mano Domínio rápido Arena de competição Né Ranqueado Não vai chegar nessa season Tá aí na próxima season ranqueada Quem assistiu os vídeos Sabe disso Eu falei várias vezes Battle Royale Duelo Partida personalizada E arena em desenvolvimento Aguarde pela atualização Na próxima atualização Provavelmente, tá bom? Então, cara Maravilhoso isso aqui Eu não tô nem conseguindo acreditar Vamos colocar, galera Nessa aqui E, cara Vamos jogar Deixa eu ver uma coisa aqui, mano Olha isso, cara Tá tudo muito lindo, galera Tá tudo muito lindo, cara E olha Vamos ver aqui Olha, tem um boost de experiência Pelas próximas 12 horas Boost de crédito Pelas próximas 12 horas também E ainda Bônus de primeira vitória do dia O que é que é isso? Isso aqui Ok Essas são as diárias Vamos lá, então, galera Vamos lá trocar a lenda Como que eu troco a lenda aqui, mano? Nem sei mais fazer nada, cara A lenda é como que eu escolho? Cadê aqui? Passa as lendas aqui, né? Deve ser aqui, né? Vamos lá Cara, qual que vai ser a primeira partida Que eu vou jogar de quem, mano? De Zepeta, né? Claro, Lefa Ah, bobo Vamos lá A gente não pode upar ela pro nível máximo Porque a gente, né? Precisa de experiência Vamos ver, galera O quão difícil é essa experiência Tá bom? Vamos jogar um Battle Royale Tá lindo Tá lindo, moleque Que jogão, mano Muito bom, cara Muito bom, mano Talvez, galera Sem exageros Talvez esse seja o vídeo Que eu estou mais animado De gravar na história do canal Eu acho que eu nunca fiquei tão animado assim, cara Teve alguns picos de animação Alguns vídeos de Slime Ranch Especial de Natal Slime Ranch As atualizações Mas eu acho que não foi tão grande Quanto esse aqui, não, cara Isso aqui tá maravilhoso, mano Ai, cara Até esqueci de ligar o controle Olha a tela de load, mano Como tá linda Tá linda, mano A tela de load Meu Deus do céu, cara Cara, eu não tô nem acreditando, galera Cara, eles mudaram a coloração Eu tô sentindo, mano A fonte Tá tudo diferente, galera A identidade dos oponentes Ficaram ocultas no Battle Royale Olha, mano Galera Ah, Leva Você nem viu as habilidades a ZP Tá verdade, galera Perdão Ele tá ensinando pra gente, mano Como jogar um jogo Que lindo Um perigo da zona de Pocah Vermelha é criado Galera Cara, eu Galera Eu não consegui Ler as habilidades Os talentos dela, tá Perdão Porque eu tô muito animado Fiquei muito animado Nem me lembrei Que eu tinha que fazer isso antes Cara, os sons mudaram Tá tudo maximizado Que lindo que isso aqui tá Cara, parece que tá Não em câmera lenta Mas aumentou O hertz Porque meu monitor é 144 hertz Provavelmente vocês não vão Pra vocês na gravação Não vai fazer diferença Porque eu limito a 60 hertz Mas eu tô vendo A animação muito mais fluida Vou dar uma conferida Nisso depois Tá Tá mais fluido pra mim, mano Não sei se dá pra perceber por aí Cara Olha Mano, olha a nova lenda É que eu não tô nem falando Da nova lenda, galera Porque eu tô tão impressionado Com tudo Eu nem vi Mano, eu nem vi habilidade Raro Nada dela, mano Meu Deus Eu tô muito louco, cara Quem que é ele? Olha, play, galera Mas ela vai me matar Porque eu tô nível 1, galera Vai me matar porque eu tô nível 1 Não tem como eu vencer, não, cara Nossa, eu dei uma martelada no cara Eu nem sei, mano Eu nem sei jogar com essa lenda, mano Ela tá nível 1, cara E eu nem sei jogar com ela, mano Que lindo, cara Que lindo Olha as repetas aí em segundinha Vamos ver Olha, mano As missões, mano Olha, cara Muita recompensa, hein, galera Vou tirar o webcam aqui pra vocês verem, ó Olha isso, mano Eu ganhei 70 de ouro 7 aqui de experiência Mais 10 de experiência Mais 100 de ouro Mais 3 de experiência Mais 35 de ouro, cara Recompensas totais aqui 205 e 20 de experiência Esses 20 de experiência Já foram suficientes pra eu passar de nível, cara Meu Deus Que isso? Uxi, mano Tá bom Calma aí Vamos ver aqui algumas coisas, tá, galera Algumas coisas que eu preciso Que eu preciso ver antes disso Vamos clicar na lenda do Zepeta aqui Upgrade, ó Deixa eu ligar Vou botar o webcam Não vou botar não Que eu vou ler pra vocês o negócio A gente conseguiu parar pro nível 2 Com uma partida ganhando esse segundo E mais uma partida vai ser o suficiente Pra gente parar nível 3 Então não vai ser tão difícil Maximizar uma lenda, né Pra quem tem o dinheiro Pra fazer o upgrade O crédito Não é tão difícil As experiências Pelo que eu tô vendo Com esses buffs Claro que eu sei que teve A primeira vitória do dia, né Que deu experiência extra Mas ainda assim Muito bacana isso Galera, vamos ver as habilidades dela Aqui agora, mano Eu não vou dar pra eu ver Nível máximo, certo Então vamos lá Braço mecânico versátil Usa o martelo Em uma broca E infligem um dano Com a habilidade aérea Inflige tal dano Atacando rapidamente Três vezes Com uma faca de entalhe Se usar imediatamente Após o Supremo Impunha um martelo gigante E ataca Entendi Causando um ataque Um certo dano ali a mais Então é isso Se você usa o Supremo Que é um dash E você dá o próximo ataque básico Ele vai dar uma machadada Será que na skill também A ultimate muda? Vamos ver Após o adversário Após atacar o adversário Com um murro poderoso No queixo Causando um dano certo Não vou falar o dano Porque vai mudar No nível máximo Com uma habilidade aérea Após fazer cair o adversário Atacando com o seu braço Contra o solo O fará voar com um murro Causando um dano X Se você usar imediatamente Após o Supremo Reúne força Para realizar um golpe poderoso Tem que ver isso daqui Vamos ver esses combos E o ultimate dela É a energia ao máximo O ataque básico É braço mecânico versátil A skill em remoção de falhas 4 segundos de cooldown Certa contagem do ataque Do braço mecânico O ataque básico É 2 ataques Tá bom Igual ao Quem é que dá 2 ataques também Já não vou saber mais agora Enfim Energia ao máximo Velocidade de carga muito rápida Avança para a frente rapidamente Ao ativar os propulsores Certo E após avançar Durante um curto período De espaço de tempo O ataque básico E suas habilidades São aprimoradas E seus ataques Tomam uma nova forma Bacana cara Bacana Vamos testar tudo isso dela aqui Vamos ver os talentos dela Certo galera O talento de nível 1 Tá com 70% Ou menos de vida Aumenta o dano do ataque básico De todos os ataques Muito bom isso daqui Vamos ver no nível 5 Quantos por cento Nível máximo aí É o 24% Isso é bacana demais Certo É... Cadê aqui Após usar o Supremo Né Você vai recuperar 40% de vida Durante 2 segundos Ao ajustar o adversário Excelente também Esse segundo talento Muito bom Mesmo Tá É... Vou ler no nível máximo Né galera Que é o nível aí Que eu acho que mais interessa Certo A terceira talento dela Se o Supremo estiver disponível Aumenta a velocidade de movimento Em cara 12% Esse daí É bom Mas Dentre esses dois primeiros São muito melhores Que esse terceiro aqui Pra mim é o pior até então O quarto talento comum E último dela Né Se uma lenda Se você atingir uma lenda adversária Com uma habilidade terrestre Aumenta o dano do ataque básico Em 76% 40% por 3 segundos Cara Isso daqui combado com o raro Deve ser muito roubado Imagino eu Cara Que loucura E agora vamos ver o raro Certo Sempre que você sofrer dano Ao usar o Supremo Aumenta o dano De todos os ataques Em 40% por 3 segundos Cara Isso daqui é insanidade Eu já tô vendo Que ela vai ser nerfada Porque esses talentos combados Cara De dar dano no Supremo Quarto Esse daqui É muito roubado Eu tenho que ver Qual que fica melhor depois Tá bom Mas vamos ver uma outra coisa galera Que é o seguinte A estrada da GP Vamos dar uma olhada É só talento mesmo Certo Com a skin dela Vamos ver agora aqui Os cosméticos Da GP Como que eu vejo Os cosméticos da GP Até aqui né O que é isso aqui Isso daqui Ó Vamos ler a história dela Tô fazendo tudo fora de ordem Né galera Nem sei como funciona direito GP Ambicionada Que sonha Com a dominação do mundo Segredo obscuro de Umbra Que transformou O seu corpo em máquina Pois assim Se autoproclamou Tem ambições De controlar a Umbra E o mundo biblioteca Criando um exército De marionetes Que age somente Sob as suas ordens Mas o resultado Acaba sendo sempre humilhante Contudo Não tem vontade De desistir E sempre promete Que irá conseguir Da próxima vez Maravilhoso Lindo demais Cara Essa trilha sonora Também tá maravilhosa Esqueci de falar Tá bom Realmente muito incrível O que é essa setinha aqui Ah Pra passar pra próxima lenda Legal 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 Aqui né Temos os talentos dela Com as skills Certo E aqui temos os Cosméticos Por assim dizer né Essa é É a A GP Tá aí Na sua skin normal Na sua forma normal Tem essa skin dela aí Muito bacana Certo Tem essa skin dela Que parece Olha que bacana Parece a vovozinha Né cara E tem essa skin aqui Que sem dúvidas É a mais legal É a Meca Gepeta Né Muito bom mesmo Certo Vamos ver aqui galera Outros cosméticos Da temporada O golpe final O efeito É esse golpe final Muito maneiro Que é o golpe final De engrenagem aí Tá bom Ah Os novos efeitos aqui Tem dois Tem esse daqui Ó Que é uma teladazinha Na cabeça Né E tem esse aqui também Ó Da bateria Maneiro demais Cara Muito maneiro mesmo Combina com o neve Ah Efeitos novos aí Dessa temporada Já liberei dois Três efeitos novos Tem esse daqui ó Muito bom Esse efeito de choque Tem esse daqui também Muito legal Cara Muito maneiro mesmo Certo Temos esse daqui também Insanidade mano Olha isso Que obra prima Esse efeito Muito legal mesmo Certo Tem esse daqui Que eu não liberei ainda Ok Mais simples Né Mais simples E tem esse aqui Que é mais Nossa mano É parecido com esse Esse daqui né Só que é ainda Mais irado Cara Muito bom E tem os emotes Aqui né Já liberamos Esse primeiro emote Dela que eu vou colocar Deve ter mais emotes Dela também Deixa eu dar uma olhada Aqui Não tá em ordem Né Então Tá em ordem sim Tá aqui ó Os emotes dela Tem esse emote Esse emote aqui Esse daqui também Legal né cara Ó Ó o emote Com barulho Legal Chorando Né E não pode ser Muito bacana Galera Muito legal Certo Deixa eu voltar aqui Cara E vamos Colocar aqui O teste Pra gente Cara Porque eu não testei Né mano Vamos testar aqui E vamos ver como que tá o teste Ok O teste eles não mudaram Vou ver depois Sobre a fluidez Então essa é a GP Galera De frente Certo Deixa eu ligar O webcam aqui Essa é a GP De frente Né Muito maneira Muito legal Ela pra esquerda Ela pra direita Ela de costas Essa é a GP Tá pulando Ó o efeitozinho dela Que dá um choquezinho Ó Ó ali atrás galera Ó o detalhe mano O jato na mochila Dela ó Que impulsiona ela Muito legal Certo GP tá girando aqui Muito bacana Vamos Pulo tal Vamos ver o ataque básico dela Martelinho ó Ela dá um martelinho Bem pequenininho ó Bacana demais mano Então ó Muito legal Vamos pegar aqui O ultimate né Vamos agora Dar a skill dela Certo Aqui no ar primeiro né Ela dá um Dashzinho com um socão Ela é bem física né Então legal Vamos ver aqui ó Ah Então aqui já temos um combo né Cara Já temos um combo Certo Mas vamos ver antes disso O raro O raro dela Ela dá só um dashzinho galera Ó E aí pelos próximos 3 segundos O próximo hit que ela dá Né Vai dar um dano a mais cara Então vamos ver isso daqui Ó Então primeiro já tem um combo Vou dar o combo logo aqui De skill com ataque básico Ó Tá aí Vamos ver se Ataque básico com skill Comba Acho que não Mas vamos ver Não Não vai É skill e ataque básico Certo É Tem que dar o aéreo Também cara Tô esquecendo o aéreo Ó o aéreo Ok Então pode ser Skill Não Não pode ser não Porque tem um delayzinho A gente não consegue dar skill Pra puxar o cara pra cima E pular e fazer isso Não consegue fazer isso Ok Mas ok E o aéreo dela de skill Ok Vamos fazer um teste aqui É O cara vai muito pra longe Então você também não consegue combar Com esse aéreo de skill Certo Talvez você dê ataque básico aqui É não Eu não vou tentar fazer graça não Vamos agora galera Para as skills aqui Com o ultimate Ultimate e ataque básico Ó Lembrando que o ultimate Ó Tá aí Ela dá uma martelinha Né Agora com o ultimate ativado E ataque básico Ela dá uma martelada Ó Nossa mano Só que é uma martelada só Uma martelada só Então E como o cara vai pra longe Meio que impede de fazer um combo Mas vamos agora dar O ultimate né A última skill E a skill comum Vamos ver aqui Porque eu dei com ataque básico né Demorei 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 Tem que ser rápido galera Tem que ser rápido É um segundinho que você tem ali Vamos lá Ok Deixa eu vir um pouquinho Vamos pra cá É Aí Aqui você consegue fazer um combo Você consegue fazer um combo Diferente da da martelada Que é com ataque básico Demorei Deixa eu ver aqui ó A martelada não dá O cara vai muito longe Mas a skill né Que é o combo mais forte Que dá mais dano Dá sim Ultimate Skill e ataque básico Errado É emoção galera É emoção Toda hora Tá caindo aqui Muito bom isso Certo Ó Vamos ver aqui É O cara vai cair né O cara Ele Ele sobe muito Então dá pro seu time combar Mas além do seu time combar Dá pra você combar Deixa eu fazer o teste aqui galera Mais uma vez Ó É Aí você tem que ir atrás do cara né Tem que ir atrás do cara Mas de qualquer maneira cara Muito insano Galera Mega atualização Cara Tem muita coisa pra gente ver Tá Eu não ouvi tudo Mas eu quero que o geral Deu pra mostrar tudo Certo Deu pra mostrar tudo Aí Vocês viram eu maximizando Viram eu jogando Certo Então assim cara Pô Tô muito feliz cara Com isso aqui Deixa eu ver personalizado como que tá Olha mano Como que tá linda A sala personalizada Galera Tá muito lindo tá Eu estou emocionado Muito feliz Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Cara Tá aí a GP tá desbloqueada Dessa vez não gastei um real com o passe Tô muito feliz cara Que eles fizeram esse esquema Com certeza galera Eu posso dizer pra vocês Essa foi a maior atualização Do Smash Certo E cara É a melhor coisa mano É finalmente o que a gente tava esperando Agora a gente pode ter um gostinho De que esse joguinho realmente vai Se tornar um jogo bacana No sentido de atrair novos jogadores Ter uma comunidade maior Gigantesca Porque agora ele merece isso Eu vou dizer uma coisa pra vocês Os caras não erraram em nada Não erraram em tirar baú Não erraram Tudo que eles excluíram Tá Que tinha até ontem E não tem mais hoje Eles acertaram Não erraram em nada Não tem nada aqui Que eu consigo ver e reclamar Teve algumas coisas Teve algumas coisas que durante as notas Que eu fui lendo Da atualização Falei Ah cara Isso talvez não seja tão bacana Mas cara Vendo aqui Tá tudo perfeito Certo Não erraram em nada Meu amigo Então é isso galera Até a próxima Valeu mano Cara que insano Falou Pui Tchau Tchau Tchau